Olá, galerinha do Facebook, mais uma vez estou aqui montando essa festinha pro Levi, mais um ano. A gente fez uma decoração pequena, devido à pandemia, vai ser pra poucos convidados, eu tive que reduzir a decoração, a gente fizemos aqui na lavanderia da cliente, que tem até uma máquina de lavar, fazendo parte da decoração. Não sei se eles vão tirar, mas por enquanto ela vai ficar aí. Aí aqui tá o cavalinho que eu postei ontem pra vocês verem. Aí eu trouxe uma cadeirinha. Aí temos esse painel do cowboy. Eu falei cowboy, fazendinha. O cowboy é um menininho, mas dá pra falar também fazendinha, também serve quando tem uma fazendinha. Aqui tem o Levi, fofura. E assim que ficou, gente, ó, nem te conto. Tá vendo aqui? O bolo da Val. Eu tô querendo ver como é que ficou esse bolo, porque a Val arrasa. Depois eu pedi pra cliente mandar foto pra mim postar com o bolo dela. Deixa eu ir de longe pra vocês verem. Estamos aqui. A Lu já tá indo levar as coisas. A gente fizemos aqui no sobrado. Aqui no alto. Tá fresquinho. Hoje o dia tá favorável. É assim que ficou, minha gente. Fiquem com Deus. Amanhã temos Pagmonte, mas eu vou entregar. É óbvio. E temos brinquedo. E temos brinquedo. Tá bom? Beijo grande. Fica com Deus. E vamos finalizar com essa imagem desse cavalinho. Coisa mais linda. Beijo, gente. Muito obrigado. Curta nossa página. Curta nossa postagem. Nos ajude na divulgação. Que eu fico feliz. Muito feliz. Tchau, tchau.